Bem-vindos ao canal, eu sou o Rodrigo Nogueira, o tiozão do vinil, e hoje trago para vocês o vídeo com as aquisições de dezembro, quais foram os itens novos que chegaram aqui para as coleções, então hoje a gente vai ver LP, CD, DVD, quadrinhos e livros, tá bom? Então vamos lá! No comecinho do mês eu dei um pulo numa feira beneficente que tem aqui na cidade, e achei umas caixas lá cheias de CDs, por um real, CDs usados, que foram doados ali para o pessoal vender, levantar um dinheirinho. Claro que quando a gente vai pegar CDs em local desse, é muito difícil você achar uma coisa fantástica e tal, mas eu aproveitei para pegar algumas coisas que normalmente eu não pegaria, já que o preço está muito barato, como por exemplo, essa coletânea aqui do Lenny Kravitz, eu não tinha nada do Lenny Kravitz, então achei legal pegar uma coletânea, também nem conheço muito, mas fiquei surpreso, porque quando eu ouvi o disco eu praticamente conhecia todas as músicas. Legal, mas eu vou ficar só na coletânea por enquanto, valeu o investimento de um real. Outra coletânea da Globo, coletânea de jazz, aqui a gente tem basicamente o jazz mais da época do swing, é mais essa linha aqui, Eagle Eye Cherry, esse cara aqui é filho de um jazzista famoso, e esse disco aqui foi feito em homenagem ao pai dele, o disco em si não é de jazz, ele tem, é o pop, tem uma faixa ou outra que tem uma pegada mais jazzística, mas é basicamente um disco de pop. Eu conheci um sucesso só, uma música que fez sucesso, que é Save Tonight, acho que vocês devem conhecer também, no mais, é um disco interessante, gostei. Esse aqui estava lacrado, o antigo dono não se deu ao trabalho nem de abrir, ele não devia conhecer a banda, deve ter achado que não fazia parte da praia dele, não quis nem dar uma chance, estava lacrado. Sorte a minha, porque Gotham Project é um grupo francês, que faz um tango moderno, sensacional isso daqui, muito interessante, um material diferente do convencional. Adorei esse disco aqui, e peguei ele lacrado por um real. Outro que eu adorei foi essa trilha aqui, desse filme chamado My Blueberry Nights, a trilha é muito boa mesmo, é basicamente da Nora Jones, né, muitas músicas dela aqui, entre outros. Achei muito agradável esse disco aqui, ouvi pra tomar com vinhozinho, bem legal esse aqui. Já esse aqui, eu confesso que peguei na total escuridão, nunca ouvi falar do cara, nem sabia do que se tratava, que tipo de música era. Como tava um real, eu arrisquei, o cara chama Sammy Deluxe, é um cantor, cantor é um modo de dizer, né, ele faz hip hop, hip hop, ele é alemão, hip hop em alemão, alguém conhece isso aqui? Sammy Deluxe, eu não gostei não galera, vocês me perdoem aí quem é fã de hip hop, mas olha, não curto mesmo, e esse disco aqui não me disse nada, não consegui nem ouvir inteiro, mas tá aí, fica aí como registro. Kings of Leon, disco Come Around Sundown, eu conheci a banda Kings of Leon de nome, mas eu nunca tinha escutado nada deles não. E eu peguei esse disco lá, vamos conhecer, vamos ver, gostei, achei legal, um rock alternativo misturado com country, achei bastante agradável esse disco aqui, fiquei sabendo que esse disco nem é dos melhores da banda, então eu vou continuar procurando por ela, porque eu achei interessante o trabalho. Genesis Live in Poland, esse aqui é o volume 2, né, são dois CDs vendidos separadamente, infelizmente lá só tinha o dois, o primeiro ainda não tem, mas eu nem vou procurar não viu gente, porque olha, eu achei esse show aqui, essa gravação bem, vamos dizer assim, bem pau mole vai, achei fraco, o pessoal tocando meio burocraticamente, não tem muita vida aqui nesse show, não sei, qual a sua opinião, você conhece esse disco aqui? Eu achei ele meio apagadão assim, uma coisa meio burocrática. Barry White Love Songs, tá aqui, é o primeiro CD do Barry White que eu tenho, eu tenho bastante LP, mas esse é desse aqui é o primeiro, uma coletânea aí das músicas mais melosas do cara aqui, eu gosto, eu acho legal, grande disco, Leila Pinheiro, Mais Coisas do Brasil, eu gosto muito da Leila, não tá entre as minhas cantoras favoritas de música brasileira, mas eu gosto sim, gosto muito, ela canta muito bem, tem um ótimo gosto para repertório e faz versões interessantes, ela é muito disciplinada na forma de cantar e tal, gosto muito. E esse disco aqui tem um repertório ótimo, muito bom mesmo, muito bem produzido, foi uma excelente aquisição aqui para o acervo. E fechando a conta aí dos discos adquiridos lá na feirinha por um real, peguei também essa coletânea do Martinho da Vila, Martinho da Vila tem aqui outros CDs dele, mas é legal, aqui tem mais uma coletânea, um disco divertido, bom para botar em churrascada, em festa, é bem legal. Eu aproveitei que estava na época do meu aniversário, em dezembro, e comprei o disco novo, investi um pouquinho mais, e comprei o disco novo do U2, eu coleciono U2, tenho todos os discos, é uma das minhas bandas favoritas, e esse disco aqui, Songs of Experience, eu peguei aqui a versão em CD mais completinha que tinha, gostei muito, apesar do que muitos críticos da banda costumam dizer aí que a banda já era, coisa e tal, eu discordo completamente, acho que a banda está em plena forma, fazendo trabalhos relevantes para a música ainda. No mês de dezembro também rolou promoções lá nas lojas americanas, então eu fui lá conferir, tinha Blu-ray e DVD em promoção, como a loja aqui da minha cidade é muito fraquinha, no seu acervo de Blu-rays, então acabei não pegando Blu-ray nenhum, e eu aproveitei e fui para o DVD mesmo, peguei o filme, o último filme do Homem-Aranha, Homecoming, né, de volta ao lar, e o Atômica, gostei muito do Homem-Aranha, achei muito divertido, filme Pipoca, Sessão da Tarde, bem legal, já o Atômica, eu gostei também, mas eu tenho muitas ressalvas, eu acho que a Charlize Theron, apesar de atuar muito bem nas cenas de ação e tal, e eu considero ela uma grande atriz, nesse filme ela está um porre, está antipática, sempre com a cara amarrada, com a cara de ó, começou demais, assim, achei bem antipática, nesse filme aqui, e o final, galera, pô, os Estados Unidos sendo o máximo, como eles são inteligentes, como eles passam a perna em todo mundo, achei bem babaca isso daí também, né, mas, é uma boa diversão, muita ação, cenas muito bem feitas, tem uma trama interessante, sim, espionagem, achei legal, mas eu vou aproveitar aqui e contar rapidamente, eu passei um aperto lá na loja dos americanos, quando eu comprei esses daqui, porque estava dizendo lá que você comprava dois DVDs de algumas produtoras, no caso era da Sony, Paramount e da Universal, se não me engano, e saia os dois por 20 contos, 19,90, aí eu peguei esses aqui, né, que estava dentro dos critérios e fui lá pagar, cheguei lá na hora de pagar no Caixa, não tinha promoção não, estavam vendendo a 40,00 cada um, aí eu falei, pô, que sacanagem a promoção, aí o Caixa mandou um rapaz lá verificar se tinha a mesma promoção, e tinha, né, na hora que eu vi, tinha, estava o cartaz lá, todo mundo bonitinho, mas aí o vendedorzinho voltou e falou assim, ó, não tem cartaz nenhum aqui não, não tem promoção, não tem promoção, mas como não, eu vi, aí eu fui lá e realmente não tinha, pegaram o cartaz, vocês acreditam, levaram na mão grande, levaram embora o cartaz, só para não fazer vigorar a promoção, aí eu fiquei sem chão, fiquei até sem graça para o cara, falei assim, ó, meu, parece aí que eu estou querendo roubar, mas eu não estou, né, cara, realmente tinha lá a promoção, mas vem aí, você que sabe, se você quiser me cobrar o preço da etiqueta, fica até o critério, mas aí não vou levar não, viu, amigão, porque aí não fica muito caro, aí o cara nem pensou duas vezes, falou assim, não, não, pode deixar que eu faça o preço lá, aí saiu os dois por vintão, o cara foi bacana, consegui mais uma Tex gigante, que estava encalhada na banca de jornal, R$10,00, essa aqui é desenhada pelo Henrique Breccia, um, apesar do nome, ele é argentino, eu gostei do desenho dele, achei interessante, ele tem um desenho estiloso, assim, bem estiloso o desenho dele, mais uma para a coleção de Tex gigante, também tivemos livros novos aqui para o garimpo, comprei esse livro aqui, da Martins Claret, do Epicuro, a série de pensamentos dele, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou formado em filosofia, sou professor, e ainda não tinha na minha coleção de livros de filosofia um livro do Epicuro, então foi uma boa aquisição, tá certo que essas edições da Martins Claret não são as melhores, a tradução não costuma ser muito boas, a vantagem é o preço em camarada, né, então tá aqui, eu achei bacana ter o material também do Epicuro. E de aniversário eu ganhei Conan Bárbaro, esse livro já li inteiro, é sensacional, recomendo aí para vocês, eu fiz um vídeo aqui no canal só para falar desse livro, eu vou deixar aqui no card e na descrição para você ir lá assistir, vale muito a pena, hein, um livro de espada e feitiçaria, do Howard, né, as histórias foram escritas na década de 30, 40, excelente, recomendo mesmo. E para fechar aqui as aquisições de dezembro, vamos de alipês, eu dei um pulinho no sebo aqui da cidade, do meu amigo João, sebo duro do tempo, João, eu sei que você está assistindo aí, então um abraço para você aí, hein, cara, valeu. Então, vamos lá, eu peguei mais um para minha coleção do Milton Nascimento, eu peguei o Yawaretê, esse disco aqui, Gatefold, bonitão, tá aqui em ótimo estado, olha só, disco legal, eu preciso escutar com mais calma aqui, porque ele é diferente esse disco. Mais um Newton para a coleção. Outro que eu consegui foi esse da Nana Caymmi, eu estava atrás desse disco, é um disco sensacional, nossa, é um disco que tem muita gente fera aqui tocando com ela, tem Toninho Horta, Novelli no baixo, o Ivan Lins toca também, Milton Nascimento, Tom Jobim, e músicas fantásticas, a interpretação da Nana em Ponta de Areia, do Milton e do Fernando Branch, é sensacional, Só Louco, do Dorival Caymmi, entre outras músicas, esse disco é excelente, adoro esse disco, fiquei muito feliz de ter conseguido ele, e ainda num precinho bem legal. E de brinde, porque sempre que eu vou em sebo, eu tenho que sair com brinde, eu peguei esse Peter Frampton Special, é, a capa dele não está lá grande coisa, tem aqui assinatura, é complicado, isso daqui não gosto, mas acredite se quiser, está melhor do que a edição, do que eu já tinha, eu tinha já esse disco, mas está numa edição feia, com a capa bem detonada, o disco pulando bastante, bastante estalo, agora esse aqui já está bem melhor, por isso que eu peguei. É isso então pessoal, e aí, o que achou das novas aquisições, aqui para a coleção, você tem alguns desses discos, tem alguma opinião sobre algum deles, alguns livros, CDs, deixa nos comentários, pessoal, se inscreve aí no canal, marca um joinha aí, para colaborar com o vídeo, fazer o canal crescer, tá bom? Eu espero vocês então, no nosso próximo vídeo.